No vídeo de hoje eu vou mostrar como instalar o Sonic Visualizer, que é um programa que extrai acordes de uma música, se ela estiver em um áudio que o programa reconhece, que é MP3 ou Wave, então ele vai servir para extrair esses acordes e você vai poder cifrar suas músicas ou conferir as músicas que você tirou de ouvido ou aquelas que você não encontra, essas cifras, esses acordes na internet. Então eu vou mostrar o lugar que você vai baixá-lo, você vai aqui no seu navegador, você vai digitar sonic-visualizer.org, aí vai abrir outra página, você vem aqui no link download e aqui tem algumas opções de sistemas operacionais diferentes, Windows e Linux e por último aqui o Mac. Pode usar qualquer um desses dois links, então vamos fazer um download para o Mac. E aproveitando que a página que está aberta, esse programa para reconhecer os acordes, ele tem que ter um plugin que também tem que instalar junto com o programa Sonic Visualizer, então ele vai funcionar para extrair os acordes os acordes da música. Então você vai vir aqui nesses links, no canto direito aqui, o último link, Vamp Plugins, no terceiro link aqui, Download Plugins, aí você vai escolher aqui nesses links a opção do sistema operacional que você está usando. No caso aqui, no meu caso, é o Mac. Então já está selecionado aqui, vou rolar a página um pouquinho abaixo, vamos lá encontrar o plugin que vai ser responsável em ler os acordes. Então é esse aqui, Cordino, Cordino and NNLS Chroma. Então você vem aqui nesse outro link, Download, vai abrir outra página e você vai vir aqui, tem outros plugins para outros sistemas, vamos vir aqui no segundo link, para Mac, e vamos baixá-lo também. Então a gente já tem o programa baixado e os plugins também baixados. Você pode instalar primeiro o programa, ou você pode colocar os plugins no lugar que o programa vai reconhecer. Então vamos primeiro instalar o programa, tanto faz a ordem. Então vamos aguardar enquanto ele extrai os arquivos. Então ele praticamente, ele usa poucos arquivos no computador. Então ele já está aqui funcionando, eu vou abri-lo. Então a primeira vez que você abre ele, a primeira vez que você vai abri-lo, ele não vai ter o plugin instalado, porque você tem que fazer isso manualmente. Então o programa não faz isso sozinho. Então você tem que ir lá, criar uma pasta, é o que eu vou ensinar daqui a pouco, para você usar o plugin. Então quando ele abrir, ele vai abrir cheio de... Ele vai abrir cheio de informações, cheio de coisas que você vai querer tirar. E a fonte que você vai usar para reconhecer os acordes, também você vai precisar alterar. É o nome do HD, o HD principal do computador, no caso aqui, Macintosh HD. Vamos lá na pasta Biblioteca, na subpasta Áudio, e depois na pasta Plugins. Aqui dentro, onde tem essas outras pastas, nós vamos criar uma pasta, então clica com o botão direito, nova pasta, e vamos dar o nome para essa pasta, e vamos dar o nome para essa pasta, Vamp, então você vai colocar esse nome nessa pasta. Então vai ser aqui dentro que nós vamos colocar aqueles plugins que acabei de baixar para funcionar no Sonic Visualizer. Então vamos lá, eles estão aqui na transferência, e depois você vai colar na pasta Vamp, dentro da pasta Vamp. Ele vem compactado, então você vai dar dois cliques com o botão esquerdo, dois cliques com o botão esquerdo, ele vai extrair e vai deixar essa pasta aqui com os arquivos necessários. Depois de extrair os plugins na pasta Vamp, ele extraiu e criou uma outra pasta, então nós vamos tirar os arquivos dessa pasta, vamos, pode copiar ou recortar, tanto faz, vamos selecionar todos os arquivos, e vamos copiar para a pasta Vamp, então não pode ter, não pode estar dentro dessa pasta, tem que estar aqui nesse lugar. Se não, o programa não vai ler os arquivos, não vai ler os acordes, se você quiser até apagar essa pasta e o arquivo zipado, que já tinha sido copiado, pode até apagar. Bom, depois vamos lá no programa Sonic Visualizer, vamos abrir, nós vamos fazer algumas configurações. No menu View, que é o menu de visualização, quando você baixá-lo, ele vai vir cheio de informações, e eu particularmente não gosto de muitas informações, então eu prefiro deixar ele o mais limpo possível. Então você pode colocar aqui nessa opção, mostrar nenhum overlays, nenhum tipo de ferramentas, nenhum tipo de informação excessiva, mas isso é opcional, então você vem aqui, escolhe para não ter nenhuma dessas informações. Se você quiser que, quando você abrir o Sonic Visualizer, ele apareça menos informações, basta você vir aqui no menu View, e marcar essa opção, mostrar nenhum overlays. Então vai desaparecer várias informações que vem aqui na área de trabalho desse programa, que vai melhorar a visualização, mas isso é opcional. Então eu preferi deixar ele assim, o mais limpo possível. E também você pode alterar a fonte. Para alterar a fonte, você vem no menu Sonic Visualizer, Preferências, e você vai vir aqui no tamanho da fonte. Quando ele abre a primeira vez, ele vai vir com a fonte tamanho 11, por aí. Aí você vem aqui e coloca o tamanho que você quiser. Eu coloquei 30, que eu achei que é um tamanho razoável. Depois é só dar OK. Aí os acordes vão aparecer em uma letra maior. Agora a gente já está pronto para abrir a primeira música. Então vamos lá, abrir a primeira música no menu File. File, Open. Vamos procurar a música que a gente queira visualizar aqui os acordes. Depois da música ser carregada no programa, são aqui os dois áudios. A barra de espaço vai tocar e vai parar. Então essa é a música que eu quero que o programa ache os acordes. Então para isso, eu vou acrescentar um painel, vou apertar a tecla N do teclado, ele vai criar um outro painel aqui embaixo. Então os acordes vão aparecer somente nesse painel, e não aqui em cima. Então aqui do lado tem que estar selecionado. Se eu selecionar aqui em cima, onde está o áudio, aí os acordes vão aparecer aqui em cima. Então eu tenho que acrescentar o painel e deixar ele selecionado. Agora a gente vai lá no menu Transform, onde tem outra opção aqui, nessa abaixo aqui, no mesmo menu Analyze by Plugin Name, Codino, Chord Estimate. Então é aqui que vai fazer a leitura dos acordes. Aqui não precisa mudar nada, só dá OK. E dependendo do seu, da sua máquina, vai ser mais rápido ou não. Então ele já está extraindo os acordes. Bom, então ele já extraiu os acordes da música. Está aqui embaixo. Esse painel aqui do lado aqui, se você quiser que ele fique oculto, basta apertar a tecla X do teclado, para você ocultar ele ou aparecer. Antes de fazer ele ocultá-lo, vamos aqui mudar alguma cor aqui embaixo, aqui ó, onde está a cifra. Eu gosto que fique uma cor mais clara, mais neutra. Você pode colocar o preto, né? Ou a cor que você queira. Eu costumo usar o laranja. E aqui embaixo, Plot Type, está em Segmento, eu vou colocar para Instante. Então os acordes, quando mudar, eles vão aparecer essa linha laranja. Bom, e eu posso ocultar. Vou colocar a música para rodar desde o começo. Então ele já começa a mostrar os acordes abaixo. E ele tem um barulhinho, toda vez que muda o acorde, tem um clique. Então, para remover esse barulhinho, se você não quiser ouvi-lo, toda vez que muda o acorde, nesse painel aberto aqui do lado direito, você vem na parte de baixo, onde tem o número 1, 2 e 3. Você vai deixar aqui no número 3 e vir mais abaixo aqui, nesse terceiro quadrinho, clicar com o botão esquerdo e abrir aqui essa caixa onde tem esse monte de escolha de opções de efeitos. E você vai colocar nessa opção aqui, Silêncio, que está abaixo do piano aqui. E dá OK. Então agora ele não vai aparecer aquele barulhinho quando muda o acorde. Então vamos tirar o painel, ocultá-lo. E agora você pode ouvir sua música e tocar, pegar o seu instrumento, violão ou teclado e tocar junto, olhando os acordes aqui para ver se está tudo certo. Pode ser que um acorde ou outro ele coloque diferente. Aí você precisa ter um pouco de conhecimento de cifra e de campo harmônico para você fazer essas alterações. Mas são mínimas essas alterações e vai ajudar você, principalmente que está com pressa para cifrar uma música e não encontra na internet. Então esse programa vai ser ideal para isso. E para estudar também. Às vezes a gente cifra uma música e fica na dúvida de um acorde ou outro. Então esse programa vai... Então esse programa vai ajudá-lo a tirar essas dúvidas. Agora, quando abre o programa os acordes ficam muito juntos, muito apertados. Então você vai poder afastá-los um pouco com o mouse aqui, essa roda do meio. Você vai girar para trás. E vai aumentar a distância entre um acorde e outro. E vai aparecer, às vezes, algum acorde que ficou oculto. Bom, agora está aparecendo mais acordes. E você pode ignorar alguns acordes que você percebe que não vai fazer diferença na música. Então está aí essa dica de hoje, né? O programa Sony Visualizer, que é um programa que extrai os acordes de uma música instalado no Mac. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho